Olá você! Nós trazemos agora para você, o vídeo número 36, da série Todas as raças de gatos do mundo, e hoje vamos falar da raça de gato exótico de pelo curto. Mas antes curta esse vídeo, deixe o seu like agora, para não esquecer. Feito isso, muito obrigado e vamos ao vídeo! Sossegados e amigáveis, os exóticos de pelo curto ou exotique shortair, são parecidos com os gatos persas exceto pela pelagem, da qual, está geneticamente justificada já que, são fruto de uma mistura entre persas e americanos de pelo curto e também dos britânicos de pelo curto. Essa raça de gatos tem vitalidade e tranquilidade em partes iguais, sendo um pet ideal para famílias com crianças pois adora a vida dentro de casa e passar horas e horas brincando e sendo mimado. Assim, se você está pensando em adotar um gato exótico de pelo curto, o canal Amiguinhos Pet Antônio Melo te contará nesse vídeo, tudo o que você precisa saber, as características, cuidados e possíveis problemas de saúde. Gato exótico de pelo curto, origem. Como já mencionamos, os gatos exóticos de pelo curto provem do cruzamento entre os persas e americanos de pelo curto ou britânicos de pelo curto. Essa hibridação deu lugar a uma raça que alcançou fama na década de 60 e 70. Porém, apenas se consolidou como raça em 1967 e em 1986 foi reconhecido oficialmente pela FIFI como raça, estabelecendo os padrões da mesma. Essa é, portanto, uma raça de gatos relativamente nova, cuja popularidade é comparada com a dos gatos peça. No entanto, com menor necessidade de tempo e esforço para manter a pelagem e isso faz com que ganhem muitos adeptos. Dizem que a primeira pessoa a realizar o cruzamento entre um gato americano de pelo curto e um gato persa foi Jane Martink, que era uma juíza de raças de gato e conseguiu que a CFA criasse uma categoria diferente para esses felinos, já que, até então tinham sido considerados como uma variação dos gatos persas, estreando no ano seguinte em exposições, das quais surgiu o nome de gato exótico de pelo curto. Gato exótico de pelo curto, características físicas. Como os gatos persas, a cabeça do gato exótico de pelo curto é achatada e plana, não sobressai o focinho e apresenta um crânio muito largo, com um nariz curto e largo, de orifícios grandes e abertos. A cabeça, testa, orelhas e olhos são arredondadas. Os olhos têm uma cor intensa e pura, normalmente de uma cor que combina com a pelagem. Por exemplo, costumam ser douradas pelas ou cobres, exceto nas variedades Golden Chinchilla, pois os exemplares que têm essa cor na pelagem apresentam olhos verdes ou os gatos colopoem e brancos têm coloração azul nos olhos. Existe uma classificação de gatos exóticos de pelo curto que são diferenciados pelo tamanho pequeno do rosto. Os exemplares tradicionais têm um focinho achatado e um nariz mais largo que seus congêneres catalogados como extremos, sendo esses últimos mais propensos a sofrer patologias mandibulares e respiratórias próprias dos gatos persas. De tamanho médio, o peso dos gatos exóticos de pelo curto varia entre 3 e 6 kg. As patas são curtas, e como o resto do corpo são largas e robustas, com uma musculatura definida. A cauda é curta, arredondada e grossa. A pelagem costuma ser maior do que outras raças de gato de pelo curto, porém longe de chegar ao tamanho da pelagem de um gato persa. São aceitos todas as pelagens e padrões dos persas, tanto sólidos como bicolores. Gato exótico de pelo curto, personalidade. Essa raça de gatos é ideal para famílias, sendo considerada como uma das raças de felinos mais familiares e carinhosas. Talvez seja por isso que a solidão resulta altamente desanimadora, afetando tão negativamente que ele pode provocar diversas doenças. Devido a esse traço de personalidade, é crucial ensinar ao gato exótico de pelo curto a administrar a solidão. Seguindo com o temperamento do gato exótico de pelo curto, pode-se dizer que é um felino tranquilo e dócil, por isso, não é uma tarefa muito difícil educá-lo e, inclusive, conseguir que aprenda truques como dar a pata. É um bichano inteligente, fiel e geralmente, de fácil convivência. Também se dá muito bem com outros animais, dessa maneira é um companheiro perfeito para conviver com outros pets, sejam gatos, cachorros ou inclusive, roedores como coelhos. Gato exótico de pelo curto, cuidados. Entre os cuidados que se deve ter com um gato exótico de pelo curto está a escovação regular da pelagem. Apesar de não precisar tanto tempo e cuidados com o gato peça devido a pelagem dele ser maior e mais densa que os gatos exóticos de pelo curto, no entanto, é preciso ser escovado para evitar bolas de pelo e também, evitar a grandes quantidades de pelos nos seus móveis e roupa. Para isso, é preciso uma escova adequada para o pelo do gato assim, a escovação será um momento prazeroso para o seu pet, que terá uma pelagem bonita e lustrosa. Por sua vez, é necessário realizar desparasitação tanto interna como externamente, especialmente nos animais que têm acesso ao exterior ou que tenham sido adotados recentemente. Assim, evitará e acabará com as infestações que podem acarretar muitos problemas de saúde ao bichano. Também, como todas as raças de gato, é preciso cuidar da alimentação e proporcionar uma dieta adequada e balanceada para conseguir que seu felino seja saudável e forte, assim como proporcionar um bom enriquecimento ambiental, com jogos e arranhadores. Esse último ponto pode ajudar muito a manter ao gato entretido na sua ausência, já que, é uma raça que não tolera muito bem a solidão. Por último, dentro dos cuidados do gato exótico de pelo curto, os olhos latrimejam bastante, por isso é recomendável limpar os olhos do gato com gás estéreo umedecido e soro fisiológico, de maneira regular. Gato exótico de pelo curto, saúde. O gato exótico de pelo curto costuma ser saudável e robusto, no entanto, não devem deixar de lado questões sobre a saúde. Devido ao focinho achatado e curto, os exóticos de pelo curto podem apresentar alterações respiratórias próprias das raças de cara curta, no entanto, o número de casos é muito menor que o dos seus predecessores, os gatos persas. O lacrimejo excessivo dos olhos podem fazer que a zona ocular se oxide, sendo um foco da infecção. Por isso, é preciso estar bastante atento aos olhos e limpar de forma adequada. Por sua vez, são mais propensos a sofrer cardiopatia hipertrófico, que se deve a um incorreto desenvolvimento do coração. É recomendável realizar visitas ao veterinário frequentes para cuidar dos seus dentes, olhos e ouvidos e seguir um calendário de vacina estabelecido por um profissional de confiança. Muito bem! Você assistiu o vídeo número 36 da série, Todas as raças de gatos do mundo, do canal Amiguinhos Pet Antônio Melo. Por favor, deixe o seu like, curta e se inscreva no canal, ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos no momento em que os mesmos forem postados. Muito obrigado e até o próximo vídeo! Amém!